Alô, Santo Anjo! Vamos que vamos! Marcos Passa ao vivo! Nosso amor tá bagunçado! Essa vai pra você que tá desse jeito! Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Tá bagunçado e sem gerência Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é tudo E a culpa é toda sua Vou rodar Vou rodar de bar em bar Vou rodar de bar em bar Vou rodar de bar em bar Só não quero é voltar Tá bagunçado e sem gerência E a culpa é minha e sua Eu vou rodar de bar em bar Eu vou rodar de bar em bar Eu vou rodar de bar Eu vou rodar de bar em bar Eu vou rodar de bar Eu vou rodar de bar em bar Eu vou rodar de 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 bar No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beijador Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Música 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 Fica bom Música 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 E essa nossa apaixonada Marcos pasa ao vivo Eu estou distante, mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo, ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora estou te mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações que se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei, porque você chorou Por isso agora estou te mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações que se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei, porque você chorou Música Música Eu estou distante, mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo, ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora estou te mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações que se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei, porque você chorou Por isso agora estou te mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações que se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei, porque você chorou Música Tá passando Chora, tem o velho Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, esse amor é jurado Você é minha vida Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade E enfrentar no momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, esse amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso caso é marcado Nosso caso é marcado, esse amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar nos seus braços e ouvir de você Te amo de qualquer jeito Palavras de amor Jogadas ao vento Jogadas ao vento Sua imagem Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não vejo saída Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar nos seus braços e ouvir de você Te amo de qualquer jeito Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, esse amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar nos seus braços e ouvir de você Te amo de qualquer jeito Que saudade do bailão